Faz o J, faz o C Faz o C, faz o C, faz o C 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 Faz o C Me chamam de um gostoso, fofinho, hoje é um sexo A minha roda no seu heral, por todo respeito Chegou no GD, pra quebrar um pouco um sete Ele vai provar-se pra dançar, não precisa ser um grilhinho Vem dançar com o GD, o defensor do tortinho Nossa infancia pura, cada um do seu instante Se você não tá ligado, isso não é carinhado, né? Novinha, tu quer dançar? O GD vai te ensinar Novinha, tu quer dançar? O GD vai te ensinar Só porque eu sou bofinho, só ele que tá se encantando Pra que eu sou GD, me chamo de rei da dança Quando eu chego no baile, a pera da senhora quer ser Me chamam de um gostoso, fofinho, hoje é um sexo Obrigado, eu sou o pique Então rapaziada, na moral escuta aí Se você não tá ligado, é gravação do DVD Eu vou te dar-lhe um papo Peguei um estudo aqui Foi maior satisfação Mas a negra tá rapaziada aí Se você não tá ligado, eu vou te dar-lhe um papo